A segurança daquele que se refugia em Deus. Salmos 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele, Ele te livrará do laço do passarigueiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assobe ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Porque, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também o livrarei. Poloei no mal do retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele da angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Palavras de vida. Palavras de um Deus que vela sobre ela para a cumprir. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Disse Jesus, se tu crê, tu verás a glória de Deus. Salmos do dia. Salmos de número 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Deus te abençoe. Fica com Deus. Um ótimo dia.